Vocês sabem qual que é a tesoura utilizada para a cirurgia de cantoplastia para remoção de unha? Não? Então não deixe de ver esse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Edson Freitas, eu sou médico de família com mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial. Então vocês já devem ter visto vários vídeos aí sobre a técnica de cantoplastia na internet, inclusive no meu canal do YouTube a gente tem alguns vídeos lá. E também no nosso curso online de cirurgia ambulatorial a gente tem a técnica completa da remoção de unha encravada. Então a tesoura utilizada, mais utilizada nesse procedimento é a tesoura íris, né? Que é uma tesoura pequena, pontiaguda, que é fácil de utilizar nessa cirurgia de cantoplastia. É interessante que a íris esteja sempre muito bem afiada, porque unhas mais grossas, mais espessas podem dificultar o corte. Então sempre utilizem de maneira adequada a tesoura íris para esses procedimentos, tá? Em alguns casos também pode se lançar mão da lâmina de bisturi para a remoção do canto de unha. Essa é uma técnica um pouquinho mais difícil, mas que também é muito utilizada e vocês vão ter também acesso a esse tipo de técnica no nosso curso. Então não deixe de se inscrever e acompanhe os nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho